Mesmo diante das dificuldades, muitas mulheres conseguiram, e você também pode conseguir, tá? Então, eu quero começar falando sobre a dona da Magazine Luiza, tá? A Luiza Helena Trajano. Hoje, ela é considerada a mulher mais rica do Brasil. Ela começou a trabalhar aos 12 anos de idade como balconista da loja chamada Magazine Luiza, que pertencia aos tios dela, né? E ela começou a trabalhar lá aos 12 anos. Ela estudou direito, ela estudou administração, ela ocupou cargos em todas as áreas, em todos os setores da empresa, ela já trabalhou, e ela foi responsável por esse salto na inovação, né? Que colocou a Magazine Luiza como uma das maiores varejistas do Brasil, tá? Então, foi graças a ela, a visão dela, né? Então, eu quis trazer esse primeiro caso pra falar pra vocês o seguinte. Vocês acham que essa situação toda que aconteceu da Luiza Helena Trajano, ela chegar hoje, onde ela está, isso não veio de algo que ela sonhou, né? De algo que ela correu atrás, é um objetivo que ela tinha, uma meta, tá, gente? Porque eu tenho falado bastante sobre isso, porque a gente começa no sonho, tudo, tudo que existe hoje, né? Igual, né? A gente já falou sobre isso, veio de um sonho de alguém. Então, se alguém tá lá no topo, ela já sonhou isso, talvez ela não sonhou estar tão grande, chegar tão longe, mas que ela sonhou, às vezes, com sucesso, com vendas, né? Hoje tem 30 mil funcionários, né? Que trabalham na empresa. Então, assim, a pessoa, isso partiu de algo na cabeça dela. Então, muitas vezes, a gente se poda de sonhar, a gente acha que nada vai acontecer na nossa vida, que aquilo é uma bobagem, que aquilo é impossível, tá? Então, tira isso, ó, cancela, cancela, cancela. Tira essas crenças limitantes, tá? Pra começar a trabalhar isso, entender melhor, mais pra frente, eu vou falar com vocês sobre essa questão de crenças limitantes, né? Que é muito importante a gente desbloquear isso, se livrar disso, porque senão a gente não consegue ir pra frente, a gente não consegue caminhar, né? A gente não consegue, às vezes, a gente precisa se expor um pouco mais, a gente não consegue, a gente tá cheio de limitações, a gente tá cheio de memórias que invalidam a gente, que acha que a gente é ridículo, que a gente não vai dar conta, que a gente é fracassado. Então, essas coisas todas a gente vai, depois eu vou trabalhando com vocês. Então, gente, uma outra mulher muito inspiradora que eu queria falar com vocês é sobre a Maria da Penha, tá? Se não fosse ela, gente, hoje nós não teríamos uma lei que nos ampara no caso da violência doméstica, tá? Então, ela foi uma mulher muito importante na nossa... Foi, não, ela é, né, é viva ainda. Ela é uma mulher muito importante na nossa história, tá? Depois dela ter conseguido escapar de duas tentativas de assassinato do marido dela, né? Ela lutou por 20 anos na justiça pra tentar, né, colocar esse agressor pra que a justiça fosse feita, né? E ela, na verdade, ela conseguiu até punir o Estado por ficar se ausentando ali, ficar, né, colocando panos quentes na situação, né? Porque não existia isso, né, gente? O homem tinha... Na verdade, o homem podia tudo e a mulher procurar uma ajuda em relação a uma violência que ela tava sofrendo dentro da casa dela, de um casamento, né? Então, isso foi uma situação bem complicada. Mas, depois desse caso dela, né, que surgiu a lei que vem até com o nome dela. Então, a batalha dela, graças a Deus, não foi em vão, né? E desde 2006 que existe a lei Maria da Penha. E ela, inclusive, hoje coordena uma ONG que auxilia mulheres, né, vítimas desse problema, tá? Pra ajudar no combate a esse problema. Então, eu quis colocar também essa questão da Maria da Penha, gente, pra também colocar isso pra vocês pensarem como era antes, né? A mulher não tinha onde buscar ajuda, não tinha como recorrer. É claro que isso tem que melhorar muito ainda no Brasil, né? Esses tempos pra trás, alguns dias atrás, também teve um caso de uma mulher pedindo ajuda dentro do banco, né? O agressor, o marido dela estava do lado de fora do banco, não pôde entrar por causa dessa questão da pandemia. E ela foi até o caixa pra fazer o saque do Bolsa Família. E nesse momento, ela aproveitou e escreveu um bilhete no recibo do banco que ela recebeu. Ela escreveu um bilhete pro caixa do banco pedindo ajuda porque ela estava sofrendo violência doméstica. E aí, o caixa do banco conversou com um colega lá do lado. E aí, ele foi, pediu, eles, não, vamos pedir pra ela o endereço. Ela deu o endereço, ela não quis dar o telefone porque ela falou que ela tinha medo dele atender o telefone, né? E ser uma pessoa desconhecida e ela sofreu uma violência maior por causa disso. E o caixa do banco relatou que ele teve muita dificuldade pra conseguir ajuda. Ele foi na delegacia e os policiais falaram que não era lá que ele cuidava disso. Que ele tinha que procurar em tal lugar, não sei aonde e tal. E ele foi atrás. Então, assim, se não... E ele não conseguiu resolver isso no mesmo dia. No outro dia que ele foi em uma outra delegacia pra correr atrás. Então, assim, a gente vê que ainda existe uma burocracia em cima disso. Mas isso não justifica uma mulher que se calar, tá? Diante disso. E hoje a gente sabe que muitas mulheres têm sofrido muita violência, né? A cada sete segundos tem uma mulher sofrendo. Então, se a gente ficar um pouco mais atenta também sobre isso. E não ter medo, gente. Hoje a denúncia anônima, né? Não deixar ninguém padecer na mão de uma pessoa descompassada, descontrolada, né? Então, é importante a gente ficar atenta a isso. E fazer valer essa lei, né? Da Maria da Penha, que ela sofreu tanto, né? Na primeira tentativa o marido deu um tiro na coluna dela. Ela ficou paralítica, né? Ficou internada muitos dias, muitas cirurgias. Depois ela volta pra casa, ela tá tomando banho. Ele tenta matar ela eletrocutada, né? Então, ela só conseguiu se salvar porque a empregada tava em casa. Ela gritou muito e a empregada entrou no banheiro. Então, assim, por tudo isso que ela passou também, né? A gente fazer valer tantas outras mulheres que morreram, né? Pela violência. Então, não deixem, tá, gente? É um alerta pra todas as mulheres também, tá? Uma outra, gente, mulher muito inspiradora. É a Marta, né? A jogadora de futebol que entrou numa área totalmente, é bem masculina, né? Enfrentou todos os preconceitos. Uma pessoa também muito pobre, muito humilde, né? Que veio lá do interior de Alagoas e foi pro Rio de Janeiro pra jogar, né? E ela hoje é uma mulher que ela tem... Ela já foi eleita seis vezes, né? A melhor jogadora do mundo. Nem o Pelé, nem o Ronaldo tem alcançado essa marca que a Marta conseguiu, né? A jogadora de futebol. Então, assim, existem muitos outros casos de mulheres inspiradoras. Milhares, né, gente? Graças a Deus tem muitos e muitos casos. Seria até impossível falar isso tudo aqui pra vocês, né? Mas, assim, busquem histórias, assim, entendeu? De pessoas que inspiram vocês, tá? De pessoas que inspiram vocês, né?